Vivia com o coração fechado Não lutei, não resisti Quando menos esperava o seu perfume estava ali Espalhado pelo ar, me chamando pra deitar E morrendo de saudade, me encontrei no meu lugar Meu amor Deve tanto tempo para encontrar Além de ser mais preta Entreguei de novo a mais quem diria Meu amor Esse sentimento no meu coração Viu pra acabar de visco a solidão Outra vez sentindo essa alegria Meu amor Deve tanto tempo para encontrar Alguém que chegasse pra me libertar Entreguei de novo a mais quem diria Meu amor Esse sentimento no meu coração Viu pra acabar de visco a solidão Outra vez sentindo essa alegria É o amor Diz que já é tarde Que não tem mais jeito Mas eu não aceito a decisão O teu coração em partir Sensualidade Sou tão imperfeito Tudo tem Vamos cantar E aí Juro que vou me conter Juro nunca mais errar Como eu quero te mostrar O melhor dia do amor Você me fez mudar Então vou te amar Balança Balança balinha Tente Te amar Recomeçar 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 Sem me esconder Atrás de um indicador Existe um grande autor Eu sempre fui apaixonado por você Reimentar Reimentar Expandecer O que não apagou Ninguém me adaptou Eu sei que o sonho ainda pode acontecer Não pode acontecer Não pode acontecer Vamos, gente Vamos, gente Vem De repente você chega revirando A minha vida Cheia de amor pra dar Pra falar de um sentimento Que até bem pouco tempo Você quis me bagunçar Quando eu penso em estar curado Eu te vejo do meu lado louca pra me dominar Pra fugir dos seus encantos Procurei outros carinhos Vou tentando me encontrar Eu já fiz até promessas Já tentei todas as resas Peço a Deus pra Um remédio pro meu peito Que consiga dar o jeito de você me libertar Eu não consigo te esquecer Eu tenho medo de voltar Mas a vontade de te ver Supera Eu não aceito te querer Não tenho forças pra lutar Mas a vontade de te ver Supera Eu não consigo te esquecer Eu tenho medo de voltar Mas a vontade de te ver Supera Eu não aceito te querer Não tenho forças pra lutar Mas a vontade de te ver, supera Mas a vontade de te ver, supera Isso aqui é pra namorar, hein? A cama em céu vazia, a noite escura e tão fria Por eles que a gente ouvia, no silêncio da minha companhia A gente briga todo dia, por quanto a vida acontecia O amor saiu pela porta fora E se eu te ligar, cê vai atender Diz que vai voltar só pra viver E se eu te disser, que a vida tá bem Sei que vou mentir, se tem outro alguém Então me diz, se ele faz o que eu não fiz Só te liguei pra ouvir Então me diz, se ele faz o que eu não fiz Só te liguei pra ouvir A tua voz Aqui A tua voz Só quero ouvir tua voz Aqui Tua voz O amor se me explica O tempo parece parar Ouça a sua voz chamar E dá vontade de chorar A gente briga todo dia Quando a vida acontecia O amor saiu pela porta fora E se eu te ligar, cê vai atender Diz que vai voltar só pra vir me ver E se eu te disser, que a vida tá bem Sei que vou mentir, se tem Quem sabe canta Então me diz, se ele faz o que eu não fiz Só te liguei Então me diz, se ele faz o que eu não fiz Só te liguei pra ouvir A tua voz Sabe Aqui A tua voz Só quero ouvir tua voz Aqui Tua voz É mesmo? O que é que aconteceu? Tudo mudou Quando ela apareceu Tentei escapar, mas a paixão pegou Nossa vibe, nosso beijo combinou Amor E ela me chama de vida Amor da minha vida Quando a fome bate Tudo igual a vida Até quem vem de longe Sente que nos combina Muito linda Até na sua culpa Para de tira Vagabundo também ama Vagabundo também Amor da flor Quem diria o Eltinho Uma hora ia falar de amor É mesmo? Você é minha cura Jura Tu não vai me abandonar Fazendo ver a postura De criar Admito, não vou negar Não vou dar esse gosto que esse povo quer Tipo me ver vacilando com a minha mulher Vários caras sentem inveja Querem meu lugar Várias mina me deseja Mas só pode olhar Observei você dormindo Você deitado do meu lado Amor sonha comigo Mas que amigos Namorado em breve seu marido E quem sabe um dia vai ser a mãe dos meus filhos O nosso tempo é tão corrido Eu e ela agenda cheia vários compromissos Mas mesmo assim quero dizer Deita até meu risco Eu sou um homem de sorte Todo mundo sabe de mim Vamos cantar Você é minha cura Jura Tu não vai me abandonar Falando só Fazendo perder a postura De criar Admito, não vou negar Você é minha cura Jura Tu não vai me abandonar Nunca Fazendo perder a postura De criar Admito, não vou negar Me deixa a senha Me faz viajar Te arrepiar Sobe a montanha Aqui no pico Você me conquista Eu sei que vai gostar da vista Me deixa a senha Me faz viajar Te arrepiar Sobe a montanha Aqui no pico Você me conquista Eu sei que vai gostar da vista Oh, morena Diga quando você vem Não aguento mais Preciso matar essa saudade Não me teste Você sabe do que sou capaz Eu faço uma loucura Vou te convidar pra uma aventura Umas coisas o tempo não cura Você não mensura O bem que você me faz Cicana Você me olha Sempre pede pra eu assumir o controle do Lene Me chama pelo nome Precisa chegar lá Sempre tem fome Eu tento acompanhar A ave chinesa Eu digo paciência Tanta energia Que eu nem sei explicar Lua E nem como um homem Pretendo levá-la O peço Saladento Esse eu falo Azul Dizem-me de norte Azul Vamos cantar Vem! Me deixa a senha Me faz viajar Te arrepiar Sobe a montanha Aqui no pico Você me conquista Conquista sempre Eu sei que vai gostar da vista Me deixa a senha Faz viajar Te arrepiar Sobe a montanha Aqui no pico Você me conquista Eu sei que vai gostar da vista Toca o violão E me tem na mão E o que? Manda um ad-list E me faz feliz Eu sou cigana Insana Primeiro nome é Ana É a Ariana Da dada que faz loucura Da cama Então É você que eu quero mais É você que eu gosto mais Então me deixa sentir A tua cara Me deixa a senha Me faz viajar Te arrepiar Sobe a montanha Aqui no pico Você me conquista Eu sei que vai gostar da vista Me deixa Me deixa a senha Me faz viajar Te arrepiar Sobe a montanha Aqui no pico Você me conquista Eu sei que vai gostar da vista Se é pra viver um grande amor Sei que é preciso cultivar Pois aprendi com o que passou E cada detalhe vai somar Foi desatento, meu amor Quem ama tem que reparar Ver em você o que mudou Isso é preciso eu mudar Isso é o silêncio de mulher Ver os sinais que você vá Discretamente bate o pé Mexe os cabelos sem parar Pindo as unhas de café Envelhando pro nada Me dá o amor se lembra em tempo demais E cheio uma porção de coisas Errei Por que não tem hora pra mim Meu bem Não tem nem assim Nem só de amor se vive uma relação Cada detalhe que fez isso Foi um prão Enquanto os trãos deixem cair Será, será, será Pior de tudo é perceber Que o quê? Que você é minha dança E eu não vi, não vi Então amor se lembra em tempo demais E cheio uma porção de coisas E eu não vi, não vi Só olhar pra mim E vale a pena aceitar esse teu jeito Vamos cantar! Todo mundo tem defeito Por favor, não tô querendo te julgar Somos muito diferente E por mais que a gente sente E por mais que a gente sente A cabeça dá um nó E vai ficar pior se a gente não Vai doer, vai doer Vai doer Mas não tem jeito fácil de terminar Vou sofrer Mas te amo e não quero te machucar Não fica Não fica assim Eu também tô tentando ser forte E não chorar Olha pra mim Vai ficar tudo bem Os corações apaixonados Cantem! Eu sou sempre a primeira namorada Quando me amora Vai sair do que por nada E nem tente se afastar de mim Vai ser muito ruim Se eu não puder te ver É normal que a gente tenha se enganado Nossa história aconteceu no tempo errado Eu não sou bom em me despedir Mas é melhor eu ir Pra eu não me arrepender Tente entender Eu sou sempre a primeira namorada Primeiro é sempre a segunda namorada Quando me amora Vai sair do que por nada E nem tente se afastar de mim Vai ser muito ruim Se eu não puder te ver É normal que a gente tenha se enganado Nossa história aconteceu no tempo errado Eu não sou bom em me despedir Mas é melhor eu ir Pra eu não me arrepender Tente entender Só você jurando Que vai melhorar Pra eu ficar Só você implorando Que vai me amar Pra eu ficar Vai você sonhando Que vai me enganar Pra eu ficar Vai se iludindo O lance vai ter que acabar E o quê? O nosso amor Deu, deu, deu O que tinha que dar Deu, deu Teve que acabar Deu, deu Teve que acabar Meu Deus O nosso amor Deu, deu, deu O que tinha que dar Deu, deu Teve que acabar Deu, deu Teve que acabar Meu Deus Mas se acostumando Deu tão distante Do teu olhar Chega, tem um basta Nessa história De me machucar Fica aí contando Com a certeza Que eu vou ficar Você não tá Mais nos meus planos Hoje eu só quero voar Voar, voar O nosso amor Deu, deu, deu O que tinha que dar Deu, deu Teve que acabar Meu Deus Teve que acabar Meu Deus Nosso amor Deu, deu, deu O que tinha que dar Deu, deu Teve que acabar Deu, deu Teve que acabar Meu Deus Não adianta insistir Já que o amor Resolveu Desistir E pra você não se entregar Se entregar O nosso amor Deu, deu, deu Deu, deu O que tinha que dar Deu, deu Teve que acabar Meu Deus Teve que acabar Meu Deus Nosso amor Deu, deu, deu O que tinha que dar Deu, deu Teve que acabar Meu Deus Teve que acabar Meu Deus O nosso amor Deu, deu, deu Tentei fazer valer a pena Passei por cima dos problemas Achei que era o bastante Mas não fui pra você Tentei ser um cara perfeito Eu fiz as coisas do teu jeito Queria ser mais importante Mas não fui pra você Até que durou, me diz o porquê Perdeu tanto tempo aqui E faço um pavor, melhor eu subi E o quê? Cantem comigo! Foi mais uma doação Achei que era a pena E a falta da nação Achei que era o que eu queria Achei que era o que eu queria Agora, Ju O que faço com os planos Nos próximos anos Juro que eu não sei Só sei que eu senti amor E pena só eu senti amor Presença! Foi mais uma das suas mãos Não sei se por carência Nada de avissão Só sei que eu senti amor E pena só eu senti amor E pena só eu senti amor Cantem, cantem, cantem Só eu senti amor Nunca pensei que você Me deixaria desse jeito Eu senti amor Sentou bem direito Imaginei que fosse um passatempo qualquer Uma aventura de amor Mas meu coração Mas meu coração me enganou E agora Meu mundo é seu mundo Meu corpo e seu corpo É um só É um sentimento maior Que é só viver Te amo como nunca Te amei ninguém Te quero como nunca Quiso de alguém Você mudou a minha história Todo dia, todo momento Tão presentes no meu pensamento Perco a noção do tempo Só por causa de você Te amo como nunca Vê ninguém Te quero como nunca Quiso de alguém Você mudou a minha história Te amo Te amo como nunca Quiso de alguém Te quero como nunca Quiso de alguém Você mudou A minha história A minha história Te amo Como pude um dia Me apaixonar por você Você mesmo Como pude um dia Me envolver com alguém assim Tão diferente de mim Tão nem aí pra sonhar O que tem que ser assim Bem que eu podia mudar Se errar no que se aprende Eu aprendi com você Só se sabe o que é bom Quando conhece o ruim Quem sabe canta Graças a Deus Graças a Deus Você me entriste no meu pensamento E você me entriste no meu pensamento Faça um favor pra mim Só quem já se envolveu com alguém Que não valia nada Vai cantar esse refrão comigo Não perco mais um dia de sol Não perco mais um dia de sol Me deixe que a dançou pra mim Escuta Nem desde que eu fiquei na pior Não perco mais um dia de sol Não perco mais um dia de sol Eu sem saber Eu tive que mudar Foi preciso Teu segredo roubou Teu segredo roubou Teu segredo roubou O meu sorriso Oh, essa noite eu não entendi que você demorou Pra dormir Caminhou pela casa igual a TV Eu ouvi você susurrando Chorar no baixinho pra não me acordar Se tiver prisão de amigo pra desabafar Se for lá alguma coisa comigo vamos conversar Eu não quero correr o perigo de um dia você me deixar Escolhi você pra ser minha mulher E sou tão fiel a nossa relação Pelo amor de Deus se for insegurança Tira do seu coração Já é tarde, vamos nos deitar Se quiser conversar Eu não vou te trair com ninguém Meu amor você tem minha palavra Porque tudo que um homem precisa Eu tenho em casa Já é tarde, vamos nos deitar Se quiser conversar Eu não vou te trair com ninguém Meu amor você tem minha palavra Eu não vou te trair com ninguém Meu amor você tem minha palavra Porque tudo que um homem precisa Eu tenho em casa Minha pele sente frio ser você E o cheiro ainda está em mim No ar E o que fazer então Pra suportar essa vontade Sofre o meu coração Volta pra mim meu corpo Clama por você Vamos cantar Meu amor você tem minha palavra Meu amor conseguindo me direito O favor diz que vai botar pra mim Telefona Telefona Vem se for pra dizer que acabou Já não posso mais viver Não aguento mais sofrer de amor Será que ainda lembro de nós dois Sei lá Você partiu sem me dizer adeus E eu sofro de paixão Sem esse amor na minha vida Não dá pra te esquecer Volta pra mim meu corpo Não clama por você Vamos cantar Vamos cantar Meu amor você tem minha palavra Eu não posso mais viver O favor diz que vai botar pra mim Telefona Telefona Vem se for pra dizer que acabou Já não posso mais viver Não aguento mais sofrer de amor Meu amor, meu amor Meu amor Meu amor conseguindo me direito O favor diz que vai botar pra mim Telefona Vem se for pra dizer que acabou Já não posso mais viver Não aguento mais sofrer de amor Vai mudar, vai mudar Se liga aí, ó De repente a gente se perdeu Eu não sei como é que aconteceu Pego de surpresa foi tão inocente Essa paixão antiga eu não pensei Que fosse minutira agora eu sei Foi por a maldade que ela fez com a gente Olha o que aconteceu Ela decidiu entrar na relação Tentou levar de vez meu coração Mas a mão que eu sinto por você Me despertou E agora a gente pode se encontrar Se você disser que vai botar Pode ter certeza que tudo mudou Vamos cantar Ninguém te ama como eu Não dá pra suportar Essa barra de viver Sem teu corpo junto Diz que nunca me esqueceu Ninguém te ama como eu Não dá pra suportar Não dá pra suportar Essa barra de viver Sem teu corpo junto Não dá pra suportar Eu não quero te perder Diz que nunca Fico te olhando Imaginando A gente namorando Diz que nunca me esqueceu Fico te olhando Imaginando A gente namorando Diz que nunca me esqueceu Lembrando Lembrando os velhos tempos, hein? Quem não é pode cantar com a gente O corpo tem minha alma A tempos tancados Um grande sentimento Pô, te fui libertado Com incidência ou não Nesse exato momento As flores brincam no vento Você não viu pensamento Seu corpo adente Misturado ao meu Seguimos incansáveis Como ao apogeu Nesse momento Tudo é perfeito Não existe nada Que nos cause medo Ó Você nasceu pra mim Eu nasci pra você Eterno amor É sempre assim E deve ser Tudo em você se encaixa Perfeitamente em mim Sua boca, sua pele Seu jeito Seu jeito Por dentro e por fora Por dentro e por fora Você é muito brilhante Inspirado em você Foi criado um diamante Seus carinhos me alucinam E você até me perco Me age em sua boca Seu amor me faz perfeito Eu pareço um poeta Poeta não sou Sou um homem embriagado Com seus glóis de amor Eu me fiz uma abelha E vou buscar uma linda flor Nas mais belas palavras Esses versos de amor Você nasceu pra mim Nasci pra você Eterno amor É sempre assim E deve ser Tudo que eu quero Tudo que eu quero é te amar Te amar com perfeição Te amar é meu destino A minha missão Estando com você Eu me sinto bem Pra você Não dou dez Eu dou Tá sempre com você Eu acredito no eterno amor Sempre estarei com você Aonde for E que seja sempre assim Por a magia Eu serei sempre seu Você sempre Vamos cantar Você nasceu pra mim Eu nasci pra você Eterno amor É sempre assim Tudo que deve ser Você nasceu pra mim Eu nasci pra você E terno amor É sempre assim Que deve ser Fora tantas coisas boas Não posso te perder O meu coração coitado Nem penso em te esquecer Por isso eu não estrago o sonho E trate de voltar pra mim Volta que eu te amo, baby Não foge mais de mim Volta assim que eu te amo, baby Vem, vem, vem Fica perto de mim Volta assim que eu te chamo, baby Eu te amo mesmo assim Oh! Mesmo assim Tem horas que a gente para de cabeça fria Como uma luz que nos irradia e faz perceber Tudo que estamos pondo a perder Por orgulho, bobagem, coisas tão atoas Brigas, a separação nunca é boa Nos causa essa dor, tamanha no coração E a vontade de sair dessa solidão Só encontra o refúgio em você, paixão Volta que eu te amo, baby Não volte mais de mim Volta assim que eu te amo, baby Fica perto de mim Volta assim que eu te amo, baby Eu te amo mesmo assim Mesmo assim Oh 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 Tá vendo que você tá sem ninguém, sem ninguém Que terminou seu romance outra vez, mais uma vez Tá vendo quanto tempo a gente já perdeu, já perdeu Já te falei, ninguém te quer mais do que eu Bebe o que você quiser, eu quero Tudo que você pedir, eu dou Faço tudo pelo seu carinho Deixa eu te mostrar quem sou Dessa vez eu vou te conquistar Se eu te prender, meu coração não vai, não vai soltar Dessa vez eu vou te conquistar Tá vendo quanto amor eu tenho pra te dar Bebe o que você quiser, eu quero Tudo que você pedir, eu dou Faço tudo pelo seu carinho Deixa eu te mostrar quem Já tô sabendo que você tá sem ninguém, sem ninguém Que terminou seu romance outra vez, mais uma vez Tá vendo quanto tempo a gente já perdeu, já perdeu Já te falei, ninguém te quer mais do que eu Bebe o que você quiser, tudo que você pedir Faço tudo pelo seu carinho, deixa eu te mostrar Quem sou Dessa vez eu vou te conquistar Só te perder, meu coração não vai, não vai soltar Calma, deixa eu respirar um pouco Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois outros Olha, a gente dança tanto de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta da conquista E agora como fico nessa casa O sorriso e o choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Colar meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não, vou Ver ser um gostoso Vamos cantar Ah, agora como fico nessa casa O sorriso e o choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Colar meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não, vou Ver ser um gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Somos dois outros Olha, a gente dança a cama de novo Olha o que acontece, ó O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Quem gosta de um erro gostoso Canta aí, canta aí, canta aí O que? Ah, agora como fico nessa casa O sorriso e o choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Colar meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não, vou Ver ser um gostoso Agora como fico nessa casa O sorriso e o choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Colar meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não, vou Ver ser um gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Vai mudar, vai mudar Isso aqui também é do tempo Tempo bom das músicas, hein Amor de verdade eu só senti Foi com você, meu bem Comigo! E todas as loucuras desse nosso amor Você me deu também Você já faz parte da minha vida Fica tão difícil dividir você de mim E quando faz carinho em minha graça Aí eu fico de graça Te chamando pra me amar Quero ouvir geral cantando com presença Mal acostumado Mal acostumado, você me deixou Mal acostumado, ô seu amor Então volta, dá de volta o meu sorriso Sem você não posso ser feliz Sem eu sem você Vem, vem, vem Mal acostumado, você me deixou Mal acostumado, ô seu amor Então volta, dá de volta o meu sorriso Sem você não posso ser feliz Uma dose de saudade misturada com paixão Me deixa de cabeça tonta e embriaga o coração A gente se entrega A gente se entrega Chala sem querer A gente se entrega A gente se entrega Pisa na bola e não vê Estou ficando longo, apaixonado O coração tá machucado De tanto levar pancada de amor Saudade parece cerveja Crente com veneno de serpente Toda pra matar a gente A saudade é o terror Saudade é tempestade no deserto Se não tem amor por verbo Mata como tira o certo do coração Saudade é uma doença Matadeira, castigo de feiticeira Cega de dar vida inteira E andar junto com a paixão Saudade é uma doença Matadeira, castigo de feiticeira Cega de dar vida inteira E andar junto com a paixão E o que? A gente se entrega A gente se entrega Chala sem querer A gente se entrega Coisa linda Pisa na bola e não vê A gente se entrega A gente se entrega Chala sem querer A gente se entrega A gente se entrega Pisa na bola e não vê Tomou? Agora sou mais barulho!